Deixe o telefone tocar Tocar, tocar Deixa ela ligar Ligar, ligar Não precisa atender Deixa chamar Depois eu falo com ela Eu já fui abaixar Quando comigo falar Tu vai perceber Que algo mudou Não dá mais amor Eu já tentei Te procurei E nada cantou Encontrei abraços Em outros braços Encontrei carinho Em outra pessoa Em outro corpo Encontrei calor Vou beijar outra boca Em outro braço Encontrei amor Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Em calor Vou beijar outra boca Em outro coração Encontrei amor Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Obrigado.